E eu volto agora num assunto sério que nós estamos acompanhando, tá? A gente volta a falar do caso Alana, aquela jovem que foi assassinada, essa jovem aqui, foi executada pelo ex-companheiro, foi em Cascavel e foi no dia 13 de julho do ano passado. Ela foi morta quando foi buscar o filho. Ontem, nós falamos com a mãe da Alana, a dona Inês Brito, ela que recebeu a nossa equipe, conversou com a Rafaela Chuinka, conversou com o Rodrigo Lima também, com toda a nossa equipe que vem acompanhando, e disse que tudo o que a família dessa jovem mais queria era justiça. Vamos colocar um trechinho, lembrar o que ela disse? Ela sempre me falava pra mim, eu levo comigo, e ela tinha até feito uma tatuagem com isso. Minha mãe é guerreira, minha mãe é uma grande guerreira. E ela chegou a fazer uma tatuagem, sabe? Com escrito isso, e uma coroa, e o meu nome. Então, toda vez que eu lembro disso, e eu olho pras crianças e falo que eu não posso desistir. Eu tenho que batalhar e ir em frente pra poder estar do lado deles, e até pra proteger eles mais tarde, se precisar, ou sempre. Então, é dali que eu tiro minhas forças. Eu quero a justiça dos homens, e a justiça de Deus também não faia, porque Deus sempre dá um passo à frente de nós. Então, eu espero que a justiça seja feita. Eu, de coração, espero que ele pegue uns bons anos, até pra me ficar em paz um pouco com meus netos, com meu neto, principalmente com meu netinho, sabe? Poder dar atenção, carinho, educação, amor pra ele, ensinar ele a ser um grande homem, os dois. E não ter contato nesse momento com ele, porque não seria nada bom pra ele ter contato agora, nesse momento. É difícil, Rafa, a gente não se envolver, é difícil a gente não se emocionar, não imaginar a dor dessa mulher, que representa a dor de tantas outras mães que já viram as suas filhas serem assassinadas por homens que não aceitam o fim do relacionamento, que acham que tem poder contra a mulher, como nesse caso, em que a Lana foi morta, brutalmente assassinada, enquanto ia buscar o filho do casal, né? Você está em frente ao fórum, junto com o Rodrigo Lima, ainda não terminou o julgamento? Pois é, ainda não terminou, inclusive o promotor começou agora a falar a respeito aí do caso, a apresentar também o outro lado ali da situação, então ainda está rolando esse julgamento. Você comentou a respeito da dona Inês, a gente vem acompanhando esse caso desde o início, há um ano, há pouco mais de um ano, em todas as vezes a dona Inês sempre teve ali prestativa, conversou com a nossa equipe, inclusive ontem ela veio até abraçar a nossa equipe e agradecer. Dona Inês, a gente diz para a senhora que não precisa agradecer, um caso como esse, a senhora estar à frente falando sobre isso, é claro que é muito difícil, mas principalmente para a gente alertar outras mulheres, porque em uma das primeiras matérias que a gente fez sobre esse caso, viu Wagner? Eu posso até dizer, porque eu estava acompanhando a dona Inês, ela até disse que ela não queria esse relacionamento mais ali com a filha, não queria mais esse relacionamento, já tinha tentado até se mudar, porque ela sabia que o ex-companheiro, ele poderia ter uma atitude como essa, e a mãe, ela falou, olha, eu tentei alertar a minha filha várias vezes, não imaginava que iria terminar dessa forma. Então, dona Inês, a gente também agradece muito a senhora por confiar na nossa equipe e no nosso trabalho. E Wagner, a gente segue aqui acompanhando, como eu disse, o promotor teve início agora, o poder de fala, então ainda deve seguir por mais algum tempo, e claro, se a gente tiver qualquer novidade, qualquer informação, afinal de contas, a família está muito nesse aguardo, e a gente também quer repassar essa informação para a população de Cascavel, que ficou muito chocada com esse caso, a gente entra aqui no Cidade Alerta, o Cidade Alerta passa essa informação para o pessoal de casa. Eles estão aguardando que ele seja julgado pelo caso de feminicídio, porque daí a gente sabe que a pena ela acaba sendo maior, já que segundo o advogado, todas as informações, todas as informações que foram apuradas, tudo que de fato eles conseguiram apurar até o momento, indica que sim, foi feminicídio, ou seja, simplesmente matar pelo fato dela ser mulher. E é claro que esse tipo de situação a gente não pode permitir mais que ocorra, né Wagner? Com toda a certeza, Rafa, a nossa solidariedade a essa família, os amigos da Alana que estão acompanhando também, então a princípio deve seguir até por volta das nove horas, não devemos ter um resultado ainda até o fim do Estádio Alerta, né Rafa? Mas seguimos acompanhando, porventura, saia antes, a gente volta a falar, obrigado Rafa e ao Rodrigo Lima que estão acompanhando de perto esse caso. Amanhã, a gente volta a falar sobre esse caso ao meio-dia, a partir das 11h50, no Balão Geral e também mais tarde às seis aqui no Estádio Alerta. Valeu, Rafa! Às seis e cinquenta e nove agora. Para!